E agora convidamos para que faça uso da palavra a deputada federal Joyce Hasselman. Bom dia a todos. Oi Vinícius. Vinícius sempre recebe, Vinícius Point, sempre recebe a gente com sorrisão. Em nome dele, então, eu cumprimento todos os parlamentares aqui. Em nome do meu amigo, governador de São Paulo, João Dória, todos os presentes. E Robson, presidente, é um prazer estar aqui. Ele esteve no meu gabinete, naquela loucura, porque o meu gabinete ali parece muitas vezes fila do SUS, não é, presidente? Uma doideira. Aí eu recebi, ele falou, eu preciso que você vá lá e tal. Eu falei, Robson, eu não tenho agenda, mas eu vou arrumar. Eu vou estar em Pernambuco, mas eu dou um jeito. Eu dou um jeito. Cadê o representante de Pernambuco que estava comigo no final de semana? Cadê? 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 Ah lá. Tivemos uma boa reunião lá envolvendo bons empresários, indústria, comércio, gente que trabalha e produz. Falar de inovação, para mim, é uma delícia. Inclusive, eu tenho uma encomenda a todos vocês aqui da indústria para inventarem o mais rápido possível a máquina de teletransporte. Porque do jeito que a gente está viajando, vai facilitar demais a vida. A gente entra num lugar e pronto, como um passo de mágica aparece em outro. E alguns podem estar achando que é brincadeira, mas não é não, gente. Há algum tempo, quer dizer, há bastante tempo, eu me lembro de um filme, que eu não me recordo o nome, mas nele o Arnold Schwarzenegger aparecia com uma telinha. Isso tem lá uns 15 anos, viu, João? Aparecia com uma telinha e na telinha ele olhava e falava com outra pessoa. E todo mundo achava que aquilo era uma loucura. Como assim? Há 15, 20 anos atrás, se olhar numa telinha e falar com outra pessoa, né? Era o precursor ali do Skype. E aí veio o Skype e depois tantas outras tecnologias. Então, já que foi possível transformar aquilo que parecia uma loucura em realidade, fica a minha encomenda para uma máquina de teletransporte. A inovação, de fato, na indústria, na comunicação, no comércio, nos serviços, é um caminho para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos gerar dinheiro, para que nós possamos gerar facilidades. E eu gosto da tecnologia e da inovação quando ela é simples. Como apertar um botãozinho em casa e, de repente, a luz aparece. A boa tecnologia é assim, tem que ser simples. Mas quando, presidente, o senhor vem aqui e diz, olha, nós queremos investimentos, nós queremos realmente inovar, a indústria do futuro é a indústria da inovação, aí eu vou puxar a sardinha para o meu braseiro. Porque para ter investimento, para a gente ter segurança, para a gente ter inovação, para a gente ter novas indústrias e outras e outras tantas, tantas indústrias, é preciso que haja estabilidade. É preciso que nós tenhamos um país arrumadinho economicamente. É preciso que nós consertemos a mangueira furada da nossa economia, furada pela Previdência. Eu tenho rodado esse país pedindo ajuda de todos, para que nós possamos, o mais rápido possível, aprovar essa reforma da Previdência. E eu sei que os votos estão no Congresso. Talvez alguns de vocês digam, mas você está falando disso por que aqui, se os votos estão no Congresso? Porque a gente só vai conseguir aprovar esse tema que é tão importante, esse projeto que é tão importante para o Brasil e que vai pavimentar o caminho da indústria, do comércio, do serviço, dos investimentos. Se nós tivermos um movimento de fora para dentro, um convencimento da população, para que essa população empurre aqueles deputados que estão, assim, em cima do muro, que não compraram ainda esse projeto e essa ideia, que é a mãe de todas as reformas e que vai pavimentar o caminho da estabilidade no nosso país. Quando eu disse para vocês de uma mangueira furada, é exatamente essa analogia que eu faço, por onde eu passo, porque não adianta colocar mais água e mais pressão dentro de uma mangueira furada. A água vai continuar saindo pelos buracos. Nós temos que consertar essa mangueira. E para consertar essa mangueira, para consertar a mangueira da economia, nós temos que aprovar a Previdência. E nisso vocês são importantíssimos, porque cada um de vocês tem muito poder de influência nas áreas que atuam. Cada um de vocês é um influenciador. Alguns até mais que outros na área digital. De novo, eu cito aqui o Vinícius, eu, que sou da área digital, o governador de São Paulo, que também não sai sem um celular na mão. O governador está o tempo todo do lado. Vai no Instagram dele, lá está ele postando, postando, postando. Nós podemos fazer uma grande multidão nesse país. Pró-previdência. Quando nós começamos a discutir esse assunto aqui no Brasil, nós tínhamos, agora no início do governo, 30% de aprovação do povo brasileiro a essa reforma. Hoje temos 60%. A minha meta é chegar até o início do mês que vem, quando o texto deve ir a plenário, a 75%, pelo menos, da população brasileira engajada nesse tema que é tão importante. Vocês são peças fundamentais nesse engajamento. Cada um de vocês, usando o poder de influência que tem, para que nós possamos, então, ter uma economia sólida, a mangueira consertada, muito dinheiro passando por dentro dessa mangueira, investimentos desaguando nesse país. mais muitos investimentos, para que tenhamos uma indústria cada vez mais sólida e com muita, mas muita inovação. Que venha a inovação e que venha a nova previdência. Muito obrigada. E convidamos, agora, o secretário executivo do MCTIC, Júlio Semeghini, para o seu pronunciamento. Bem, bom dia a todos. Quero, inicialmente, saudar e dizer que é um grande prazer estar aqui ao lado dele, o nosso governador João Doria. Quero parabenizar, ao mesmo tempo que saudá-los, e agradecer a parceria que tem com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Robson Andrade, presidente da CNI, meu amigo Carlos Melles, presidente do SEBRAE, e saudar, em nome deles, toda a equipe do SEBRAE e também da CNI. Quero dar um abraço grande, desejar boa sorte, dizer que a gente está ao lado dela, todos nós, povo brasileiro, precisamos muito, realmente, da vitória da reforma, Joyce. Boa sorte lá, e a gente te admira muito, todo mundo trabalha ao seu lado, você tem se transformado em uma grande líder. e, em seu nome, saudar todos os deputados, deputados, vereadores que estêm aqui. Dizer que a Ciência e Tecnologia, o Ministério, o Marcos Pontes, não pode estar aqui, tem duas grandes reuniões hoje, amanhã estará com vocês, mas, em nome dele, dar uma mensagem. Dizer que nós temos orgulho muito grande de sermos parceiro da CNI e do SEBRAE desde o primeiro congresso. Não só no congresso, mas na luta da transformação digital, da ciência, da tecnologia e da inovação do Brasil. E somos, realmente, testemunha de tudo aquilo que foi dito aqui pelo presidente do SEBRAE e do CNI. Citar alguns exemplos claros. O exemplo da MEI, essa mobilização empresarial para a inovação, realmente mostra os líderes que nós construímos e que nós temos preparado no Brasil. A Câmara Brasileira da Indústria 4.0, que reúne hoje vários ministérios, governadores, toda a sociedade, lideranças, a academia e, acima de tudo, também toda a indústria brasileira. O programa NAGE, Núcleo de Apoio à Gestão de Inovação, que, na verdade, tem realmente transformado esse mundo e transformado as empresas mais inovadoras no Brasil. Mas quero dizer que também, saudar duas coisas importantes, o Inova Talentos e a Sala de Inovação. São dois exemplos bastante importantes de avançar. Mas eu considero que um dos principais trabalhos que tem sido feito em conjunto com o SEBRAE, CNI e os Ministérios de Economia, Ciência e Tecnologia, é realmente o mapeamento 4.0, que nos coloca preparado para avançarmos bastante no mundo 4.0. Mais de 60 pontos já foram identificados de mudanças que têm que ser feitos. E esses 60 pontos destacam, entre eles, a necessidade de um marco regulatório moderno, inovador, preparado para esse mundo novo que nós precisamos ter. Quero dizer que o governo tem trabalhado bastante, o governo federal, com determinação do nosso presidente Bolsonaro e do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, para construirmos um marco regulatório de startups, aqui citados. E fico feliz de termos aqui conosco um dos deputados federais bastante preparados, que é o Vinícius Poit, que, na verdade, lidera todo o debate no Congresso em cima da startup. Queremos trabalhar junto, Vinícius, e tenho certeza que vamos avançar. O marco de startup tem pontos muito importantes. Na verdade, ele vai trabalhar para projetos que serão liderados, mas, acima de tudo, da elaboração de uma proposta que foi construída por mais de 70 instituições públicas e privadas, e por mais de 4 mil sugestões através da internet. Essa consulta já está no ar desde o dia 22, vai até 23 do 6, e nós pretendemos concluir essas propostas, que serão compostas por conceitos de startup, sociedade anônima simplificada, responsabilidade solidária, o simples nacional, investidor anjo, desvinculação de obrigações de P&D, compras públicas, stock option e também novas relações trabalhistas. É importante construirmos um ambiente adequado para que o Brasil possa estimular e viabilizar mais startups no nosso Brasil. Mas não paramos aí. Na verdade, nós temos uma quantidade enorme de desafios para que o Brasil não possa ter pontos de excelência e exemplos de sucesso ou algumas empresas premiadas. É importante que o conceito e a oportunidade da inovação se estenda por todo o Brasil. E para que a gente faça isso, vamos precisar de um plano nacional de internet das coisas. Começa essa semana, que estará sendo assinado pelo ministro encaminhado ao presidente Bolsonaro, o decreto de IoT. Entre si, define claramente a não taxação na comunicação e conexão entre os dispositivos, prepara a criação de quatro câmeras 4.0, a da indústria que já está instalada, mas a do agronegócio, saúde e cidade inteligentes. Quero aqui destacar no agronegócio o trabalho da Tereza Cristina, da nossa ministra. O Meles, que é um apaixonado pelo agronegócio, Meles, além da Embrapa, a nossa ministra está criando 12 centros de ciência, tecnologia e inovação distribuído pelo Brasil, para que possa permitir e dar mais oportunidade às ideias e às inovações ligadas ao agronegócio. Mas é importante também que essa parte do decreto de IoT tenha um marco regulatório, segurança, privacidade e cria através dele a infraestrutura de conectividade. Nós temos no Congresso ainda um PLC 79, que pretende mudar totalmente, transformar aquela visão quando foi feita a privatização das telecomunicações, para uma visão moderna de autorização, substituir a concessão por autorização, coisa que vai permitir que o conceito de universalização não sejam mais telefone fixos ou orelhões, mas sim o acesso à banda larga, móvel e fixa para todo cidadão brasileiro, em qualquer lugar que ele esteja. Para isso, temos que aprovar o PLC 79, fazer os novos leislões das frequências para implantarmos o 5G no Brasil, trabalharmos fortemente ao lado das empresas de TI e da indústria na capacitação de pessoas. Se em alguns lugares nós temos um grande índice de desemprego e ainda aos jovens, o setor de TI precisa de que seja mais, que seja preparado as pessoas para que ele possa dobrar o seu PIB e o número de emprego em 5 anos no Brasil. Também precisamos avançar na lei da inovação, que hoje apenas de 10 mil empresas que poderiam disputar, um pouco mais de mil empresas participam e investem mais de 10 bilhões de reais. É possível dobrarmos o investimento em P&D da indústria, se alterarmos, modernizarmos a lei da inovação. E, além disso, prepararmos os nossos institutos de pesquisa, para que a inovação não se restringe a coisas pontuais, mas que elas possam ser profundas e transformadoras e possam participar e ter acesso aos bancos de dados de biotecnologia e de todas as nossas academias e nossos institutos de pesquisa. Quero parabenizar a todos aqueles que serão hoje aqui homenageados, mas a todos aqueles que têm feito a inovação no Brasil. E desejar a todos vocês um excelente congresso. Muito obrigado. Muito bem, e convidamos agora para fazer uso da palavra o governador do Estado de São Paulo, João Dória. Bom dia. Bom dia, Robson Andrade. Parabéns a você, ao Carlos Melles, pela organização desse oitavo Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. Meu amigo Júlio Semeghini. Nós emprestamos o julinho para o governo federal. Joyce Hasselmann, minha querida e boa amiga. Que bom que você está aqui conosco, ao lado de tantos outros parlamentares que estão aqui participando deste encontro, promovido pela CNI e pelo SEBRAE. Inovação e tecnologia. Aquilo que o Brasil precisa. e São Paulo adota. Nós temos aqui uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que o Júlio Semeghini conhece bastante bem, dirigido pela Patrícia Ellen, uma jovem empreendedora dedicadíssima ao tema de tecnologia, e parceiros da Confederação Nacional da Indústria, parceiros do SEBRAE Nacional, e agora do SEBRAE São Paulo, agora em boas mãos com o Wilson Poit. Quero dizer que nós temos um compromisso aqui em São Paulo com a Indústria 4.0, o desafio da consolidação, da inovação na indústria, mas também no setor de serviços e no setor de comércio, no desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Não há possibilidade, e o Robson colocou isso muito bem, e o Melles, de avançar, Joyce, a tecnologia sem uma ação integrada entre o poder público e o setor privado, entre aqueles que representam o executivo, o legislativo, como é o seu caso, e as representações do setor privado, entre os quais se exponenciam os dois organizadores e promotores deste evento, a CNI e o SEBRAE Nacional. Quero também, Melles e Robson, cumprimentar as empresas patrocinadoras e apoiadoras dessa iniciativa. Seguramente, não fosse o apoio, o aporte e a participação, como vimos agora na visita que fizemos, na área de exposição, certamente este Congresso não teria a dimensão que tem e o apoio de outras instituições cujos representantes estão aqui nesta sala. Quero mencionar a todos que, há duas semanas, São Paulo lançou o programa dos polos de desenvolvimento econômico. São 11 polos de desenvolvimento econômico. É a primeira vez que o Estado de São Paulo desenvolve um programa com essa ousadia, integrando todos os setores de governo, sob o comando da Patrícia Hellen, para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. E, Júlio Semeghini, sem guerra fiscal. Não é preciso fazer guerra fiscal. Não é necessário, aliás, nós condenamos guerra fiscal. Ela leva ao prejuízo a todos, inclusive àqueles potencialmente beneficiários. São Paulo desenvolveu nesses polos de desenvolvimento as boas práticas de integrar as suas áreas de atuação, incluindo o seu banco de desenvolvimento, o Desenvolve São Paulo, que é o BNDES Paulista, que, sob o comando do Nelson Souza, que foi presidente da Caixa Econômica Federal, vem realizando um trabalho excepcional, e os recursos são destinados, Meles, principalmente e prioritariamente para as microempresas, para o empreendedorismo, e que são valorizados também nos polos. Os polos de desenvolvimento não foram feitos apenas para os grandes, os médios, os poderosos, foram feitos também para os micros, os pequenos, aqueles que querem desenvolver as suas atividades econômicas e precisam de apoio. Também conseguimos, com a Investe São Paulo, com o Wilson Melo, que dirige, igualmente vindo do setor privado, como agência paulista de promoção, é a nossa Apex de São Paulo, aliás, classificada, Robson, pelo Financial Times, como a melhor agência de promoção de investimentos do mundo. Não é a nossa palavra, Joyce, é a palavra do Financial Times. E, com o apoio da Investe, nós conseguimos, Joyce, reduzir a burocracia, diminuir o tempo necessário para a criação de empresas, desenvolvimento de negócios, e eliminando drasticamente a burocracia. Nós temos que acreditar nas pessoas, e não que elas tenham que provar dez vezes sucessivamente que são honestas, que são corretas. Basta que declarem que são honestas. É o efeito declaratório, como acontece nos países desenvolvidos do mundo. E São Paulo prefere seguir a linha dos países desenvolvidos, dos países de primeiro mundo. Nós queremos distância daqueles países que pregam comunismo, socialismo, o atraso, o paternalismo. Não é isso que nós desejamos nem para o Brasil, e muito menos para São Paulo. À frente da Prefeitura de São Paulo, o poite que está aqui nos ajudou nesse sentido, o Júlio Semeghini também participou, ambos atuando como secretários da nossa gestão à frente da Prefeitura de São Paulo. Quando lá chegamos, Robson, para se abrir uma empresa em São Paulo, eram necessários, Joyce e Carlos Melli, 126 dias para se abrir uma empresa. Hoje você abre uma empresa na capital de São Paulo em três dias. E a meta, o objetivo, é chegar a um dia, o padrão China, Vinícius Poit, para a abertura de empresas. Com isso, nós damos mais uma demonstração de confiança na livre iniciativa. O nosso governo, o governo de São Paulo, é um governo liberal, como é o governo Bolsonaro com o Paulo Guedes, acreditando no setor privado. Mais privado, menos público. Mais ação do setor privado e da livre iniciativa, e menos presença do poder público. Isso não significa reduzir, minimizar o Estado, mas colocar o Estado naquilo que é a sua prioridade básica. Joyce Hasselmann, qual é? A prioridade é atender a demanda dos mais pobres e dos mais humildes. Na saúde, na educação, na habitação, no transporte coletivo, na assistência social e na segurança pública. No restante, setor privado. O setor privado produz, gera empregos, gera inovação, gera tecnologia. O que nós estamos vendo aqui, nesse oitavo congresso, em meio aqui ao Estado de São Paulo, na capital paulista, é um exemplo disso. Mais de 6 mil participantes, só nesse auditório aqui, temos mais de 2 mil pessoas, todas focadas em inovação e tecnologia. E querem ver como funciona? Boa gestão e eficiência. Nós temos 5 meses e 10 dias de governo em São Paulo. O programa dos polos de desenvolvimento, que nós lançamos, tem 15 dias. Na quinta-feira da semana passada, anunciamos o primeiro investimento concreto advindo do programa dos polos. Na área metalúrgica, metal metalúrgica, neste polo, nós já anunciamos na semana passada, a Joyce, o investimento de 1 bilhão e 500 milhões de reais da CSN, do Benjamin Steinbrück, gerando 400 novos empregos no Vale do Paraíba, em São Paulo. E respostas atrás de respostas. Poit, quando você tem boas iniciativas e tem confiabilidade, confiança, e oferece segurança jurídica, bom planejamento, o setor privado acredita. E olhe, antes da reforma da Previdência, Joyce. Essas empresas não esperaram a reforma da Previdência para fazer investimentos em São Paulo. Outro exemplo concreto de confiança e determinação, o que aumenta a responsabilidade do Congresso Nacional, como disse a Joyce, para aprovação da reforma da Previdência. Em 21 de dezembro, Robson Andrade, a General Motors do Brasil nos procurou. Não tínhamos nem sequer assumido o governo de São Paulo para anunciar o fechamento de duas fábricas em São Paulo, em São Caetano do Sul e São José dos Campos, Júlio Semeguini. Boa notícia para uma véspera de Natal. Sabe quantos empregos nós perderíamos aqui, em São Paulo, Mélis? 65 mil empregos com esta decisão, que não era uma decisão local nem regional, uma decisão mundial, anunciada em Detroit, sede, base, headquarter da General Motors no mundo. E a General Motors é líder de mercado aqui no Brasil. O que fizemos? Ao lado do Henrique Meirelles, nosso secretário da Fazenda e Planejamento, ao lado do nosso vice-governador e secretário de governo, nos reunimos, fizemos uma conferência com os Estados Unidos, no dia seguinte, no dia 22 de dezembro, era uma sexta-feira, antivéspera do Natal. E a partir do dia 8 de janeiro, Mélis, um grupo de trabalho do governo de São Paulo, mais um grupo de trabalho da General Motors, iniciamos um programa voltado a reverter a decisão mundial da General Motors. Falamos com os suppliers, fornecedores da GM, 62 fornecedores. Falamos com revendedores, mais de 100 revendedores. Conversamos também com os dois sindicatos de metalúrgico ligados à CUT e ao PT, o que não há nenhum problema na defesa do interesse do trabalhador, nós conversamos com quem for necessário. Resultado disso, em 45 dias, revertemos a decisão da General Motors, mantendo as duas fábricas funcionando, preservando 65 mil empregos. E o presidente para a América do Sul, Carlos Zaruenga, anunciou no Palácio dos Bandeirantes mais 10 bilhões de reais de investimentos em quatro anos e a garantia de mais 1.200 empregos, Vinícius Poit, aqui em São Paulo. Diálogo, entendimento, confiança, posição clara de governo, não para ameaçar ninguém e nem lavar as mãos, mas integrar, somar, agregar trabalhadores, fornecedores, fabricante, governo, as duas prefeituras, a prefeitura de São José dos Campos, a prefeitura de São Caetano do Sul e assim São Paulo vem apresentando crescimento na geração de empregos, mesmo antes, repito, da reforma da Previdência. E o mesmo se repetiu com a Scania, com a Honda, com a Toyota e, se Deus permitir, muito em breve, também com a Ford. E assim vamos preservando e gerando novos empregos. Somando com outras áreas de desenvolvimento econômico aqui no Estado, em cinco meses nós conseguimos chegar entre preservação e geração de novos empregos a quase 500 mil empregos aqui em São Paulo. Meio milhão de empregos num Estado que tem 3,7 milhões de empregados dos 13 milhões de brasileiros que buscam por emprego, além de 7 milhões do Wilson Poit, que são subempregados. Portanto, este é o desafio do Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. Trazer a inovação, a tecnologia, a esperança, a confiança no mercado, na indústria 4.0. Aproveitem esta oportunidade de estarem aqui, façam negócios, não tenham medo de avançar, não tenham medo de criar, não tenham medo de ousar. Só cresce, só se desenvolve no setor privado, assim como no setor público, aqueles que têm coragem e ousadia de fazer. A mesma coragem e ousadia mencionado aqui pela deputada Joyce Hasselman para aprovar no Congresso Nacional a reforma da Previdência, incluindo estados e municípios. Amanhã nós estaremos em Brasília, na verdade, seguindo hoje a Brasília. Amanhã temos o Fórum de Governadores, que foi criado por São Paulo, ao lado do Rio de Janeiro e de Brasília, para agregar, somar, reunir os governadores no bom entendimento pelo Brasil. Se nós aqui em São Paulo, e certamente em outras partes do país também, estamos conseguindo crescer com confiabilidade, oferecendo uma relação positiva, limpa, aberta, transparente, inovadora, o Júlio Semeghini. Imaginem com a aprovação da reforma da Previdência até o final do mês de agosto, início do mês de setembro, um novo Brasil vai se descortinar. Vejam as empresas de vocês, algumas multinacionais que patrocinam este evento, certamente têm nos seus quartéis generais, nas suas origens, a expectativa de que o Brasil possa aprovar a reforma da Previdência. Não quero politizar aqui o final do meu discurso, mas quero, ao contrário, mobilizar vocês, empresários, empresárias, formadores de opinião, jornalistas que aqui estão cobrindo, ajudem a aprovar a reforma da Previdência. Enviem as suas mensagens, telefonem, procurem pessoalmente, deputadas, deputados, senadores, senadoras, governadores dos seus estados, para que eles compreendam que, mais do que nunca, é hora do Brasil. Não é hora de pensar no seu partido, não é hora de pensar na sua ideologia, é hora de pensar no Brasil verde-amarelo. Muito obrigado, um bom dia, bom Congresso. Muito obrigada, governador, muito obrigada a todos, e assim damos como encerrada a cerimônia de abertura do Congresso.